Muito boa noite, senhoras e senhores, gaúchas e gaúchos, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta o Galpão das Patroas. A partir de agora, daremos início ao nosso galpão, festival que já está em sua segunda edição e que nasceu para fortalecer, valorizar e preservar a presença feminina nos palcos do Sul. Nesta noite muito especial, desfilarão aqui no palco da ABCTG 17 atrações, grandes vozes de diferentes gerações mostrando a força do feminino no cenário musical gaúcho. O Galpão das Patroas conta com o financiamento, governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, Procultura LIC, Procultura RS, Lei 13.490-2010, com a produção de Cássio Scherer e o patrocínio da cooperativa Nova Aliança. E para a abertura deste evento, para que seja mais ainda especial a nossa abertura, eu quero convidar uma das maiores cantoras do nosso Rio Grande do Sul. Ela que tem o dom de emocionar com a sua voz em grandes clássicos da nossa música. A primeira artista a interpretar, a gravar a interpretação do hino rio-grandense no ano de 1989. Então eu quero pedir o carinho de todos vocês, o aplauso muito forte para ela, que vem fazer a abertura oficial com o nosso hino. Vamos cantar com ela? Fátima Gimenez! Fátima Gimenez! Se inscreva. Como a aurora precursora do farol da divindade Foi o 20 de setembro o precursor da liberdade Mostremos valor, constância Nesta ímpia, injusta guerra Servam nossas façanhas De modelo a toda a terra De modelo a toda a terra Servam nossas façanhas De modelo a toda a terra Música Mas não basta Pra ser livre Ser forte, aguerrido e bravo Povo que não tem virtude Acaba por ser escravo Mostremos valor, constância Nesta ímpia, injusta guerra Servam nossas façanhas De modelo a toda a terra De modelo a toda a terra Servam nossas façanhas De modelo a toda a terra Ah... 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 Obrigado.